Vodka ou água de coco Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, eu meto tudo, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chega a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só um cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Com risco ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Eu tô de brincadeira, eu meto tudo, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chega a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só um cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Out, sim, 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 out Não!